Estamos de volta aqui na RAC TV depois de mais um intervalo e agora eu vou conversar com o doutor Airon Albuquerque, que é daqui do município, que é pré-candidato neste ano de 2020. Então como é que o senhor está analisando o cenário, a situação, para poder embarcar nessa campanha? Bom dia. Bom dia a todos. Estou analisando com muita cautela essa situação que estamos passando na política, mas com todo cuidado para que a gente possamos firmar um acordo mais concreto e mais viável para a população de Surubim. E hoje aqui ao lado da vereadora Ivete Sindicato, prestigiando a final da competição dela aqui na Taperinha. Sim, sim. Sempre prestigiando boas ações, principalmente essa. É uma ação muito proveitosa, boa para o município, boa para a população, porque o esporte afasta a população das bebidas, das drogas e assim concretiza a cidadania através do esporte. Voltando a falar de política, como foi a conversa com a vereadora Ivete? Foi como qualquer outra. Foi uma conversa amistosa, amigável e agradável. Sobre política, sobre uma possível conjuntura, mas nada de concreto. Só uma conversa amigável e agradável. E também com a presença do ex-prefeito Túlio Vieira. Sim, sim. Um grande amigo. Tive essa conversa também com ele agora, já tive anteriormente, mas também eu volto a afirmar, nada de concreto. Nada de fechamento, de possibilidade de um acordo, de uma conjuntura. É como sempre eu estou falando. Estou falando com todos, analisando, para ver qual é a melhor proposta e o melhor projeto para a Surubim. Depois do carnaval, tem novidades? Sim, sim, tem. Logo após do carnaval, até dia 15 de março, eu estou, sim, tornando público a minha candidatura, tornando público quem eu estou, o grupo que eu estou e o partido que eu vou fechar. Pois é. Eu conversei com o doutor Airon Albuquerque, que é pré-candidato neste ano de 2020, aqui no município de Surubim. Vamos a mais um intervalo. Não sai daí. Não sai daí.